Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma igreja evangélica na Compensa 2, Zona Oeste da Capital. Foi ontem à noite. O assassinato foi no horário em que Eric Silva Torres chegava nesta igreja acompanhado de um pastor. A gente estava embaixo, nós ouvimos os tiros, aí a gente ficou todo mundo assustado de nem saber o que era. Então nós tivemos notícia que tinha sido o rapaz que estava aqui na igreja, que a gente vai dizer que na igreja, a gente tinha tirado nele dentro da igreja. Os bandidos começaram a atirar em Eric do lado de fora da igreja. Na tentativa de sobreviver, a vítima correu para dentro da igreja, mas foi alcançada e morta dentro de um escritório. Segundo a polícia, Eric foi atingido com seis tiros. Ele ainda foi socorrido pelos membros da igreja e levado até o SPA Juventina Dias, mas já chegou sem vida. Realmente, a gente estava dentro da igreja, estava protegido agora. Não é dentro da igreja, mas a situação está muito triste. Eu não vim a ver nada aqui porque eu não estou muito traumatizado com essas coisas. A mãe de Eric contou à polícia que o filho já havia sido preso por roubo. Mas, nos últimos meses, passou a frequentar a igreja. Ainda na noite de ontem, o empilhador Wagner Clementino de Souza foi morto a tiros no Tancredo Neves, zona leste da cidade. O homem ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Mais de 230 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social. O DETRAN vai agora avaliar os dados dos candidatos para saber quem atende os critérios. Os inscritos selecionados vão ser chamados para levar a documentação. A ideia é atender 10 mil pessoas. Podem se inscrever aqueles maiores de 18 anos que moram no Amazonas há pelo menos dois anos. E é preciso ter renda familiar mensal de até três salários mínimos. Ou estar desempregado há mais de um ano. Ou ainda estar inscrito em programas sociais do governo. O núcleo de assistência à criança e à família em situação de risco tem enfrentado dificuldades aqui na capital. Ele abriga crianças e adolescentes. Um dos problemas está na cozinha, que precisa passar por uma reforma para atender exigências da Anvisa. Eles foram abandonados pelos pais, agredidos ou abusados sexualmente. Aqui vivem 22 crianças e adolescentes que se encontram nessa situação social. A casa é toda adaptada para eles, mas a cozinha precisa de reforma. A nossa cozinha hoje é um espaço multiuso. A gente tem uma produção aqui de pães, bolos, empados, bolo de pote e também a produção alimentar da casa, né? Para os suprimentos da casa. E hoje esse espaço está um espaço que está um pouco aberto. Então ainda há o fluxo e a transição das crianças por aqui. Então nós temos órgãos competentes que também nos fiscalizam e que também já nos exigiram. O projeto da nova cozinha já está feito e atende às exigências da Anvisa. A parede que é azul deve ser branca. Armários para guardar alimentos precisam ser instalados. E também é necessário colocar um divisor de vidro para separar a área da piscina. Como hoje a gente está utilizando uma edícula da nossa casa, a gente vai transformar ela nesse espaço. Não é porque a gente vai ter maior segurança das crianças, privacidade das cozinheiras em preparar os alimentos, em manipular. Então assim, é o espaço delas. O prazo para arrecadar o dinheiro é até o dia 20 de novembro. Eles precisam de 20 mil reais. Só que até agora eles só conseguiram 2 mil. Para doar, é só acessar o site www.juntos.com.vc ou ligar para 99326-6222. E hoje a Polícia Militar entregou brinquedos para os pequenos da Casa da Criança no Centro. Foi resultado de uma campanha que os PMs realizaram nos quartéis. As crianças cantavam, brincavam, mas na hora do hino nacional, todos quietos e de pé. Já os policiais sentaram no chão e viraram os melhores amigos dos pequenos. É a Polícia Militar sempre, cada vez mais, buscando essa proximidade que é fundamental com a sociedade. Para garantir o sorriso de uma criança não é preciso muito. Bastam alguns brinquedos. Esses aqui, cerca de 320, foram arrecadados durante 20 dias por um grupo de mais ou menos 65 policiais. A iniciativa surgiu há 5 anos por parte de 12 soldados da Polícia Militar. A ideia é levar alegria nas datas comemorativas para várias instituições da capital. Este ano, a escolhida foi a Casa da Criança. A questão das escolhas que nós fazemos em grupo, ela é feita em instituições que a gente percebe que existe uma demanda de crianças carentes que necessitam dessa atenção maior. A instituição mantida pela Igreja Católica atende mais de 300 crianças entre 2 e 6 anos. Muitas delas são de famílias de baixa renda. Todos os dias da Semana da Criança está já reservado para um grupo que vem aqui trazer presentes. Então, se em casa elas não iam ganhar, aqui sim, com certeza, vão ganhar. A pequena Ludmila, de 6 anos, ganhou uma boneca. Tudo o que ela queria. O que tu achou desses policiais trazerem presentes aqui para vocês? Tu gostou? Gostei. Por quê? Porque são muito legais. A gente fala de futebol feminino porque as meninas do 3B jogam nesta quinta-feira contra o São Raimundo pelo estadual e o time ganhou reforços. Apesar do calorão, o treino foi pesado. Nosso trabalho está sendo muito forte, né? A gente está focada no próximo jogo contra o São Raimundo, que o nosso técnico está pedindo muita atitude para a gente e muita intensidade no jogo. Então, a gente está procurando trabalhar muito no treino para conseguir sair como ele quer no jogo. A última partida foi contra o Penarol, de Itacoatiara, e o jogo terminou 1 a 1. Com o empate, o 3B está em segundo lugar na tabela do Campeonato Amazonense Feminino. E no jogo desta quinta contra o São Raimundo, o clube amazonense tem trabalhado para ganhar mais pontos. E a gente está treinando sério, encarando o São Raimundo com muito respeito, né? Costumo dizer isso, que os resultados que eles vêm tendo são goleadas expressivas, mas eu acho que é um time que merece todo o respeito por jogar limpo, né? Então, eles têm todo o nosso respeito, com certeza. Mas agora a gente tem que ser intenso, porque também o saldo de gols pode ser um fator predominante, né? E para o jogo desta quinta-feira, o 3B pode contar com três reforços de peso. Uma delas é a goleira Vivi, que já tem passagem pela seleção brasileira feminina e atualmente jogava na Islândia. Quero dar o meu máximo e para o que o time precisar eu vou estar aqui para ajudá-las. É objetivo ser campeã, nada menos do que isso. As outras duas jogadoras chegam hoje aqui na capital. A volante Thaísa Moreno, que já passou pela seleção brasileira, e a lateral Hilane, convocada para representar o país em um torneio na China entre 19 e 24 de outubro. Elas vão ser usadas assim de imediato, né? Elas vão ter essa adaptaçãozinha rápida, mas pode até fazer parte desse primeiro jogo, né? Porque elas chegam hoje à noite, então pode até fazer... para o banco elas vão, né? Aí a gente, de repente, pode até colocar elas para já começar a se adaptar. E as meninas do time amazonense estão confiantes depois da chegada dos reforços. Ah, melhor possível. Acho que o nosso time já está bem encaixado. Não estava no primeiro jogo, mas disseram que a gente fez uma grande partida. Acho que a gente reforça agora vai ajudar mais ainda, não sei o quê. O jogo contra o São Raimundo vai ser no campo 3B, na Aparecida, nesta quinta, às três e meia da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.